O Paulo Marcos ali vai até desleal, comete a falta no jogador do CQB, o Jair não gosta, empurra o Paulo Marcos, ele cai, a confusão se formando aí, olha só, chegou o goleiro Márcio Francisco, também chegou ali, empurra, empurra, uma grande confusão formada aí. O Paulo Marcos cai, se queixando de dores, e aí o árbitro já apresentando o cartão amarelo para o Paulo Marcos. Galera oriçadíssima no CSA. Termina então a primeira etapa, vamos para o segundo tempo do jogo. Tim com a bola, jogada pela direita. Rapidamente recebeu na frente, é bom jogar, aparece, afasta o perigo na hora H. Escanteio com Cabrinha, levantou, apareceu, Londrina bateu na trape, segurou a bola, Jadson. Cabrinha, lançou ali, pediu pênalti, o CRM, mas não houve. Olha a falta, Londrina, para o gol, para a peça, para o segundo gol do Jadson. Cabrinha, lança pela esquerda, é boa jogada com Londrina. Tem o zagueiro Paulo Marcos, tentou passar por Londrina, recebeu a falta. Nova falta perigosa. Jair na bola, bateu o Jadson, Estevano, firme, pegou. Zezinho. Lança o Chico, boa jogada. Marcado ali pelo jogador Jair. Tem velocidade, o Chico, encostou para o Ivan, atenção, bateu, é gol. Gol do CSA, veja bem a bola, resvala do Jair. Vai para o fundo do gol. Um para o CSA, zero para o CRB. Galera super animada no Ripple. Betinho, faz o cruzamento, apareceu o Reinaldo. A bola bate no travessão e sai. Um grande lance do CRB. O CRB correndo atrás do prejuízo. Veja bem, a bola bateu no travessão. Para o CSA. Bola com o Maurinho, vai pela cidade, pela esquerda. Boa jogada, vai cruzar, atenção. Apareceu o Chico, Carlinhos Paulista. Ajeitou a bola, atenção, Carlinhos Marachão perde. Outra grande, boa chance para o CSA. E o árbitro termina o jogo. Um para o CSA. Zero para o CQB. Vai. Música Legenda por Sônia Ruberti